O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelo crime tentado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O gabarito é falso.